Olha só esse caso de governador Valadares, a polícia militar acaba de prender o homem que roubou um celular de um trabalhador dentro de uma loja de roupas. A câmera de segurança do estabelecimento registrou o drama de um funcionário que fugiu assustado. O Roberto Tomás atualiza as informações pra gente, Roberto. Essa prisão aconteceu há pouco. Boa noite. Oi, Saulo. Boa noite pra você e boa noite a todos que acompanham o MG Record dessa quinta-feira. Foi isso mesmo, Saulo. A polícia trabalhou muito rápido e também através de grupos onde se reúne ali pessoas que conhecem esse outro tipo de gente que tem esse costume, né? Prática de assalto, furto, roubos na área central. Esse grupo de WhatsApp ajudou a polícia a localizar esse suspeito de ter furtado, roubado na verdade, porque ele ameaçou nessa cena aí com uma faca o funcionário da loja que teve que sair correndo de medo porque a ação, você vê ali, bem forte, né? A agressividade foi tanta e ele, assustado, fugiu do local do trabalho. A polícia trabalhou e hoje à tarde recebeu informações precisas da localização desse homem que você vê chegando aí no momento, na delegacia, a 5ª DP, em Lourdes, aqui em Governador Valadares, e ele foi preso no bairro Granduquesa e, segundo informações, ele já tinha desfeito do produto. Mas a bicicleta que ele usou na hora do furto, ela foi apreendida como também, porque foi um veículo usado, né? para poder praticar esse roubo aí e também a bermuda usada na hora do crime. Então, todos os detalhes, a polícia se alientou também porque a verdade é, se não tivesse a câmera de segurança, não daria para identificar com tanta rapidez e prender também o autor, como foi feito. E aí, a questão do grupo de WhatsApp de pessoas militares também, pessoas da Polícia Civil, que conhecem bastante essa situação e ajudaram aí a identificar e também o local onde ele poderia estar escondido. Portanto, foi preso na tarde de hoje e fica aí, né, aquele celular mais caro, porque foi levado e já desapareceu. Esse aí pode ser que seja encontrado, porque tem rastreador e a gente sempre está ligado nas notícias e, possivelmente, pode ser encontrado e devolvido até. Quem comprou, viu a imagem, viu a pessoa, pode devolver na delegacia de governador Valadares e o Saulo. Ok, Roberto. Obrigado pelas suas informações por enquanto. Lembrando que esse estabelecimento, que foi alvo desse roubo, fica ali na região do bairro de Lourdes, na rua Omar Magalhães, quase chegando na região central. A polícia, como Roberto disse, agiu rapidamente e prendeu um homem apontado como suspeito de roubar a loja de um trabalhador aqui em Governador Valadares.